Oi! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu falei que na semana seguinte eu ia ter que para te atanhar, né? Olha quem está aqui. Oi, crianças! E hoje também a gente tem uma surpresa, mas antes a gente vai começar a falar um pouco sobre o tema. Eu vou ler antes de tudo, a gente vai fazer a nossa oração. Você faz, Tia Thay? Faço. Então tá bom. Ai, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa semana, pelo nosso culto Kids, pelas nossas vidas, pela nossa família. Que o Senhor continue no controle de tudo, continue guardando todos nós, cuidando, nos dando suprimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! E eu vou reforçar qual é o nosso versículo do mês, que é Mateus 1, 21. Ela dará luz a um filho. Seu nome será Jesus e ele salvará o mundo. Acho que já tá na hora de vocês decorarem esse versículo, né, Tia Thay? Sim, porque vocês viram que a Tia Thay no primeiro tava, ó, ruim. Não sabia de nada. Mas agora é a terceira semana, né? Já, agora já tô melhorando, Tia. Mas vocês sabem que eu tenho aquele probleminha de memória, né? Sim, mas nós somos compreensíveis com você. Obrigada. E hoje a gente vai falar sobre simplicidade. O que você trouxe pra gente, Tia Thay? Ah, sobre simplicidade. A gente vai contar um pedacinho daquela... Lembra no primeiro culto, quando eu errei o versículo? A gente contou, né, Tia Thay? A história toda do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos pegar um pedacinho dessa história pra falar sobre simplicidade. Mas, Tia Thay, você não quer chamar o convidado? Eu chamo. Hoje a gente tem um convidado especial. Vocês lembram que eu falei que no culto seguinte a gente ia ter a Tia Thayná e mais uma surpresa. E ele tá vindo aqui, ó. É um convidado super especial hoje. É o Enzo. Uhul! Bem-vindo, Enzo! Que bom que você está aqui, cara! Você tá bem? Ótimo, né? Como sempre. Ótimo, como sempre. Pode tirar a máscara, cara. É. Finalmente o que eu queria, hein? Agora toca aqui que você me deixou no vácuo. Valeu. Pode ser que eu deixe, né? Mas e sem querer, né? Sem querer, né? Pela palavra de Jesus, né? Nunca deixa a pessoa no vácuo. Isso mesmo. Agora a gente vai escutar a Tia Thayná falando sobre simplicidade. Combinado? Combinado. Então, Enzo, você lembra que eu contei a história toda do nascimento de Jesus, né? E tem um pedacinho da história que fala sobre simplicidade. Você sabia que Jesus, ele nasceu num lugar muito simples, Enzo? Sabe onde? Num estábulo. Num estábulo onde ficam os dois e as vacas, cara. Você acredita? Só que Jesus, ele veio pra nos mostrar que as coisas são muito simples. Desde o começo da história, ele nos mostra isso. Então, ele veio pra nos mostrar que quando Deus quer falar com a gente, ele é simples. Ele não faz grandes coisas. Ele está quando a gente presta atenção no nosso dia a dia. E eu acho que alguém tem uma história pra contar sobre isso, não tem, não? Você tem uma história sobre isso? Eu não sei, não. Ah, eu acho que você tem. Eu lembro que você me falava, que você me falava que tinha muita vontade de escutar a voz de Deus. De sentir Deus, de enxergar Ele. E aí, eu falei com você sobre uma música que chama É Tudo Sobre Você. E aí, nessa música fala que Jesus é o sol, Jesus é o vento, Jesus é a chuva. Você lembra disso? Lembro muito, né? Dessa fala. Né? Desse louvor, no caso. Então, e aí, depois disso, o que você começou a fazer quando você descobriu que tudo isso era Jesus? É... Eu sempre fui no sol quando Ele ia. Naquele dia, eu sempre fui. É, né? Quando tinha só um pedacinho de sol no sofá, onde você sentava? No sol. E tem outra coisa também. Quando tá muito sol na rua, e você tá com muito calor, o que você faz? Eu falo pra Deus, né? Eu dou uma oração, né? Pra que venha o ventão. Nossa, ó se vem o ventão, hein? Tudo voando na minha cara. Então, toda vez que você pede pra vir um ventinho no seu rosto, Quando você tá com muito calor, Ele faz isso? Sim. Todas as vezes? Sim. Claro, Ele sempre vai fazer o que a gente pede. E a gente sempre vai fazer o que Ele pede. Muito bem, cara. E você teve alguma experiência sobre a simplicidade de Jesus? Sobre Ele falar no seu coração? Você já escutou a voz de Deus? Já. Como foi isso, cara? Teve outro dia que eu tava sempre no ensaio, né? Tinha sempre lá na frente, tudo certinho, né? Aí eu tava cantando uma música. Que eu não lembro mais ou menos o nome, né? Mas eu saí cantando ela. É, e você sentiu Deus falando no seu coração depois disso? Muito. E o que você sentiu quando você soube que era Deus falando no seu coração? Eu pensei, né? Que eu vou pedecer, né? Isso que eu vou fazer. Se Ele pede, eu faço. Ah, meu Deus. É isso mesmo. Esse Enzo dá aula, hein? É, eu não sei mais nem o que falar, gente. Desculpa, me perdi aqui no personagem. É, Enzo, muito obrigada pela sua participação. Você ensinou muito a gente hoje com a sua história. Muito mesmo. Porque às vezes a gente espera que Deus faça uma pessoa vir até a gente. Falar, olha, Deus mandou eu te falar isso. Às vezes a gente espera que o louvor seja a resposta de alguma coisa. Quando na verdade a gente só precisa conversar com Deus e esperar que Ele fale no nosso coração, não é? Sempre Ele fala no nosso coração. Tudo certinho. Mesmo se Ele falar, ora, que a gente vai orar sempre de noite. Por isso que meu pai e minha mãe ficam falando de noite. Sempre pra orar, porque é Deus que fala no coração. Amém, Enzo. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação, viu, cara? Você é um cara muito especial pra Deus. Pra mim também. Eu sou uma privilegiada por ser sua irmã. Sabia? Nunca, né? Na minha vida inteira, né? Eu nunca ouvi isso. Novidade, né, Enzo? Novidade nova. Combinado, então. A gente fala depois, beleza? Um beijo. Tchau. É isso, crianças. Acho que essa foi só um testemunho de como Deus realmente fala no nosso coração. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também já tiveram alguma experiência com Deus. Vocês podem contar pra gente. De repente, eles podem participar também, né, Tia Thay? Sim. Se vocês quiserem participar e se a mamãe de vocês deixarem, é só mandar uma mensagem pra gente, né, Tia In? Isso mesmo. Que vocês participam aqui junto com a gente. Isso. Lá no nosso Instagram, Tia In, a nossa faladora oficial. Oficial. Gente, eu nunca mais vou escrever. Se um dia mudar o arroba, eu nunca mais vou saber. É igreja da restauração, underline kids, sem nenhum acento. Como diz o Caion, sem nenhum acento. Isso aí, criança. É isso. Então, você faz a oração pra gente terminar? Sim. Combinado, então. Senhor, obrigada pelo culto de hoje. Obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor coloque no nosso coração a simplicidade. Que durante essa semana, todas as crianças vivam uma experiência contigo. De algo simples que o Senhor quer falar com elas. Seja pelo sol, seja pelo vento, seja pela lua, pelas estrelas. Por onde o Senhor quiser falar. E que eles estejam atentos pra ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E pelo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, Tia Inha, a gente esqueceu. O quê? Dá bênção apostólica. Faz a colchinha aí, Tia Inha. Eu faço. Que a graça e a comunhão do Senhor Deus esteja conosco para todos sempre. Amém. Amém. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau.